Olá, tudo bem? No vídeo de hoje como sempre, trazemos um conteúdo de extremo valor para você. Eu espero que goste, mas antes do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Seja calorosamente recebido ao canal Leis do Universo, o ponto de partida para adquirir conhecimentos que elevarão suas consciências, despertando você para uma nova visão de mundo e conduzindo-o a uma vida mais próspera, abundante e repleta de sucesso em todas as áreas. Um ser humano apenas se torna humano quando ele cessa de reclamar e insultar e começa a procurar a justiça oculta que regula a sua vida. As circunstâncias que o homem recebe com o sofrimento são o resultado de sua própria harmonia mental. As circunstâncias que o homem recebe com bênçãos são o resultado de sua própria harmonia mental. Bênçãos, não posses materiais, são a medida de pensamentos corretos, infelicidade, e não a falta de bens materiais, são a medida dos pensamentos incorretos. O homem pode ser amaldiçoado e rico, pode ser abençoado e pobre. Bênçãos e riquezas estão juntas apenas quando a riqueza ia usada sabia e corretamente, e o homem pobre somente é miserável quando ele acredita que sua sorte é um fardo imposto injustamente. Efeitos do pensamento sobre as circunstâncias A mente do ser humano pode ser comparada com um jardim, que pode ser inteligentemente cultivada ou ser deixada sem cuidados, mas seja ela cultivada ou negligenciada, deve, irá gerar resultados. Se nenhuma semente útil for cultivada, então sementes de ervas daninhas serão depositadas e irá produzir apenas mato. Somente um jardineiro cultiva seu destino, mantendo livre de mato, cultivando flores e frutos que ele necessita, então nós devemos cuidar do jardim de nossa mente, arrancando tudo o que é ruim, sem valor, e pensamentos impuros. E cultivar na direção de aperfeiçoar as flores e frutos corretos, úteis e de pensamentos puros. Buscando este processo, o ser humano mais cedo ou mais tarde descobrirá que ele é o mestre jardineiro de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revelará, dentro de si mesmo, as leis do pensamento, e compreenderá, com crescente clareza, como os pensamentos força e elementos mentais operam na constituição de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um, e como um caráter somente pode se manifestar e descobrir-se através do ambiente e circunstâncias da vida, a condição externa da vida de uma pessoa estará sempre harmoniosamente relacionada com o seu estado interno. Isto não significa que as circunstâncias de uma pessoa num determinado momento são a indicação completa de seu caráter, mas que aquelas circunstâncias estão intimamente ligadas com algum elemento pensamento vital, daquela fase de vida, que são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Toda pessoa encontra-se na situação atual devido às leis de seu próprio ser, os pensamentos que ele construiu em seu caráter trouxe-lhe até aqui, e na organização de sua vida não existe nenhum elemento do acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não falha. Isto é tão verdadeiro para aqueles que se sentem fora de harmonia com o seu meio como para aqueles que se sentem perfeitamente felizes onde estão. Sendo um ser em progresso e evolução, o ser humano está na situação atual para que aprenda que pode crescer, na medida em que ele aprende as lições espirituais que cada circunstância apresenta para si, ele supera e dá espaço para novas circunstâncias. O ser humano está sujeito às circunstâncias na medida em que ele acreditar que é uma criatura fruto das condições externas, porém, quando compreender que ele é o poder criador, e que pode comandar o solo e as sementes que estão ocultos em seu ser para fora destas circunstâncias, então se tornará o mestre de si mesmo. Um ser humano apenas se torna humano quando ele cessa de reclamar e insultar e começa a procurar a justiça oculta que regula a sua vida. E na medida em que adapta sua mente ao fator regulador, ele para de acusar os outros como a causa de sua condição, e muda seu comportamento com fortes e nobres pensamentos, ele para de brigar contra as circunstâncias, e começa a usar as circunstâncias como ferramentas para o seu mais rápido progresso, e como meio para descobrir o seu poder interior e as possibilidades dentro de si. A lei, não a confusão, é o princípio dominante do universo, justiça e não injustiça, é a alma e substância da vida, e honestidade e não a corrupção, é o arquétipo e força movente no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem tem o dever de perceber que o universo é justo, e que durante o processo de corrigir-se ele irá aprender que na medida em que ele altera os seus pensamentos a respeito das coisas e pessoas, as situações e pessoas irão se alterar perante ele. A prova para esta verdade está dentro de cada ser humano, e isto pode ser comprovado através da investigação pela sistemática introspecção e autoanálise. Se um homem radicalmente alterar seus pensamentos, ele ficará surpreso com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais de sua vida. O ser humano acredita que os pensamentos podem ser mantidos em segredo, mas não podem, pois rapidamente se cristalizam num hábito, e os hábitos se solidificam em circunstâncias. Pensamentos bestiais se cristalizam em hábitos de vícios e sensualidade, que se solidificam em circunstâncias de penúria e doença. Pensamentos impuros de qualquer tipo se cristalizam em hábitos desgastantes e confusos, que se solidificam em distrações e circunstâncias diversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em hábitos de fraqueza, covardia e procrastinação que se solidificam em circunstâncias de fracasso, pobreza e dependência crônica. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de falta de clareza e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de tolice e extrema pobreza. Pensamentos de ódio e condenação se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de qualquer tipo se cristalizam em hábitos de pensar apenas em si, que se solidificam em circunstâncias de mais ou menos sofrimento. Por outro lado, pensamentos belos de todo tipo se cristalizam em hábitos de graça e gentileza, que se solidificam em circunstâncias de cordialidade e iluminação. Pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de calma e paz. Pensamentos de coragem e autoconfiança e determinação se cristalizam em hábitos virtuosos, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos de dinamismo se cristalizam em hábitos de clareza e execução, que se solidificam em circunstâncias de satisfação. Pensamentos de gentileza e perdão se cristalizam em hábitos de respeito, que se solidificam em circunstâncias de proteção e preservação. Pensamentos de amor e altruísmo se cristalizam em hábitos de autoesquecimento em favor dos outros, que se solidificam em circunstâncias de certa e crescente prosperidade e verdadeiras riquezas. Qualquer sucessão persistente de pensamentos, sejam eles bons ou maus, não falharão em produzir seus resultados na pessoa e suas circunstâncias. O ser humano não pode, diretamente, escolher estas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos, então indiretamente, com toda certeza, irá moldar suas circunstâncias. A natureza sempre ajuda o ser humano na gratificação dos pensamentos que ele mais nutre, Desta forma serão apresentadas oportunidades que irão rapidamente trazer à tona tanto os pensamentos bons como os maus. Se o ser humano abandonar pensamentos negativos, então o mundo todo ficará mais suave e estará pronto para ajudá-lo. Se ele deixar de lado pensamentos doentios e de fraqueza, oportunidades irão surgir por todos os lados para suportar suas firmes decisões. Se ele encorajar bons pensamentos, nenhuma fatalidade irá atá-lo à miséria e à vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e a combinação de cores, que a cada momento se apresenta para você ao maravilhoso ajuste de imagens de seus próprios turbilhões de pensamentos. Soi o Will Beowat e o Will Tobê. Let Failuri find its false content. In that power world, environment. Bat Spirits Corns It, and is free. It Masters Team, it conquers space. It coves that boas full tricks ter, chance. And beads that ran circunstâncias. Unkron, and fill a servant's place. The human will, that force unsin. The offspring of a deatris soul. Quem é o away to an go? The walls of granite intervene. The note empatia in the lies. Bat wait as one who understands. When Spirit rises and commands. The gods are ready to obey. Então você será o que você deseja ser. Deixe o fracasso encontrar seu falso conteúdo. Naquela palavra pobre ambiente. Mas o espírito desdenha dela, e está livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço. Ele encurrala aquele arrogante impostor, o acaso. E ordena ao tirano circunstâncias. Descoroado, a assumir o assento de servo. A vontade humana, aquela força invisível. A prole de uma alma imortal. Pode abrir caminho para qualquer objetivo. Mesmo que paredes de granito interfiram. Não impaciente a atrasos. Mas aguarda como aquele que compreende. Quando um espírito se levanta e ordena. Os deuses estão prontos para obedecer. Sinta-se feliz e abençoado por estar aqui, neste ponto e neste momento. Nem todos chegam onde você chegou. E para continuar nesta jornada de conhecimento e estudo, acesse o link para um e-book ou curso gratuito no primeiro comentário fixado. Estimulamos sempre a busca pela evolução e o despertar consciente. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é buscar conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança. São verdade nunca antes contadas, as quais quando entendidas e aplicadas, levarão você a unir sua mente às ações para ter uma vida abundante e próspera. Deixamos no primeiro comentário fixado um e-book sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. É uma ótima oportunidade para quem deseja expandir sua consciência, despertar, evoluir e melhorar em todos os sentidos. Atrair prosperidade e abundância para suas vidas, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida mais plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e baixe gratuitamente o seu exemplar. Não se esqueça de curtir, divulgar e se inscrever no canal. Ative as notificações para receber novidades e novos vídeos toda semana. Desta forma, você estará contribuindo para que o canal cresça e leve a mensagem e os ensinamentos ao maior número de pessoas possível, melhorando suas vidas, e consequentemente a sua também. Pois, tudo o que ensinamos e divulgamos, retorna multiplicado para nossas vidas. Gratidão sempre! Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.